Vamos agora direto, ao vivo, para a Expo Café 2024 com a Demir Santos, que está lá desde as primeiras horas do dia. É a abertura da feira, né, Demir? A principal feira do café do Brasil. É com você, Demir. Oi, gente! De volta, de volta! E vai um abraço especial lá para São Sebastião do Paraíso. Alô, Alexandre! A WZ, um abraço para você aí, nosso grande parceiro. Vai estar com a gente aqui também na TV Alteró, sempre conosco, né, Alexandre? E o meu presente aí, não esquece, não. Olha, estamos ao vivo aqui na Cidade Três Pontas, onde nós estamos mostrando a abertura da Expo Café 2024, que é sucesso. Então, vários expositores. Aqui, o produtor, ele vai conseguir fazer suas compras. Aqui, ele vai conseguir encontrar pessoas que vão dar para ele condições para que ele possa continuar plantando, para que ele possa continuar colhendo, para que ele possa realmente ter resultado nos seus negócios, que é isso que é o importante. É uma feira de negócios. Expo Café 2024. Oi, Chico! Chega para cá, Chico! O Chico está aqui também, hein, Caixa? Nosso parceiro, assiste o jornal todo dia. Oi, Chico, você trabalhou quanto tempo aqui? Quanto, pessoal? Trinta anos na Cocatrel. Trinta anos? Trinta anos. Trinta anos de Cocatrel. Na entrega do leite. E você rodava a região inteira, né? Varginha, né? Pomoceno, Carmo da Cachoeira. Rodava para ir forte. E você não perde o nosso programa, né? Demir, assisto todo dia. Obrigado, Chico. Vai lá que a mulher está ligadinha. Como é que ela chama? Adelaide Silva Diniz. Dona Adelaide, faz um arroz com ovo aí para nós. Tem, né? Tem, eu não. Obrigado, né? Nós como, Demir. Um abraço para o senhor. Demir, foi um prazer muito grande te conhecer, viu? Todo meu, viu, Chico? Tudo de bom. Inchada mesmo. Inchada mesmo. Trinta anos de Cocatrel, meu amigo. É diferente, é diferente. Então, tá aqui, nós estamos terminando a nossa entrada aqui hoje, nesta terça-feira. Mas a Camila, o Cláudio Flores, eles vão ficar até na quinta-feira. E amanhã eu volto para o estúdio. Amanhã eu vou estar aí no Alterosa Alerta e a Camila vai continuar ao vivo aqui, tá bom? Eu vou encerrando a nossa participação aqui de Três Pontas hoje no Alterosa Alerta. Rafael, a bola é sua e eu volto amanhã às onze e meia. Olha, essa feira, sem dúvida nenhuma, é diferenciada. Venha para cá que você vai fazer bons negócios. Vai, Rafael. Obrigado, Dede. Abraço para você. Vem com Deus aqui para Varginha. Olha, Expo Café. Então, amanhã tem mais informações ao vivo, direto aqui do nosso Alterosa Alerta. E olha, gente, eu continuo.